Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, com vocês os prexistas do Xuxu Beleza? Eu sou a Emanuele do canal PMC Dão Bando, sou filha de Emanjá, tenho 13 anos e no vídeo de hoje eu vim ensinar vocês a fazerem um banho de prosperidade, já que estamos colocando o pezinho em dezembro e dezembro é o último ano, é o último mês do nosso ano, graças a Deus passamos mais um ano com muitas glórias, com muitas histórias, com muitas conquistas, com muitos desafios, estamos um pouquinho pesados, né, com, ai, passando tanta coisa assim no meio do ano e a gente, claro que a gente fica cansado um pouquinho, tem gente que fala, poxa, né, passa rápido e é isso aí, a gente tem que entrar em 2019 descarregado, limpo e com os nossos objetivos à vista, então o que eu vim passar para vocês? Eu vim passar um banho de prosperidade, tá? Depois eu vou trazer um banho de descarrego, depois desse banho de descarrego a gente vai vir com um banho com o seu objetivo, se o seu objetivo é amor, nós vamos vir com um banho de amor, se o seu objetivo é dinheiro, nós vamos vir com um banho de prosperidade, de dinheiro. Então primeiro para começar a gente vai passar um banho aqui de prosperidade, esse banho você pode tomar na virada do ano, você pode tomar agora no mês de dezembro, pode tomar agora no começo de dezembro e também na virada do ano que é maravilhoso, ok? Então vamos lá, vou mostrar para vocês o que a gente vai precisar. Você vai precisar de um pouco de água, o que você acha necessário para a sua quantidade de banho, eu peguei aqui a quantidade de um canecão que eu uso para ferver o banho, esse banho vai ser fervido, não vai ser aqui nada, ok? Decidiu passar um lindo carro de som, mas está tudo ótimo. Primeira coisa que nós vamos precisar para o nosso banho é canela, canela em pó, vocês estão vendo que a minha está lá no osso, porque eu uso muita canela. A canela ela é uma grande energia para chamar dinheiro, para chamar prosperidade, elemento que chama bastante prosperidade. Vamos precisar também de algumas folhas de louro, você encontra por R$2,00, R$1,99 no seu supermercado, você não vai gastar muito para esse banho, você pode até ter as coisas em casa, ok? Folha de louro, também a função das folhas de louros é prosperidade. Tem gente que pega a folha de louro e coloca na carteira que é para chamar prosperidade, então essa duplinha aqui é o que vai trazer prosperidade para a gente, tá? Outra coisa que vamos precisar que é para o equilíbrio, antes da prosperidade nós precisamos do equilíbrio, não é verdade? Um equilíbrio mental, um equilíbrio espiritual, para a gente poder pensar direito o que nós queremos, se equilíbrio, limpeza, nós vamos precisar de uns galinhos de manjericão, tá? Esse aqui é o manjericão que eu pego aqui na minha casa mesmo, coitadinho, está meio miúdo, mas não tem problema, então o manjericão ele é para equilíbrio e para limpeza, tá? Vamos precisar também de hortelã, O hortelã ele é um grande energético, ele traz energia positiva, ele nos dá energia, ele nos dá a claridade, assim, nos nossos pensamentos, o hortelã ele é um grande energético, se um dia você tiver, assim, para baixo, caída, tome um banho de hortelã para você ver como que vai, o que vai acontecer. E também, além do hortelã, vamos precisar de alguns galinhos de alecrim, que o alecrim ele nos dá a clareza mental, ele nos dá a possibilidade de enxergar o que é melhor para a gente e como lidar com os problemas, né? Agora nós vamos começar a adicionar os ingredientes e depois disso vamos levar ao fogo, tá? Fogo baixo, fogo médio, fogo que você tiver, você leva ao fogo, deixa ferver até ele começar a dar uma coradinha, soltar a cor dos elementos, tá? Você vai ver ao decorrer do vídeo. Então, depois que você fez tudo isso, faça a sua oração, coloque para ferver, deixe esfriar, enquanto ele esfria, você pode deixar ele sobre a luz do sol, enquanto ele vai esfriando, ele vai tomando banho de sol, tá? Aí depois que esfriou, você pode tomar o banho do pescoço para baixo, pedindo prosperidade, axé e tudo o que você quiser. Tome do pescoço para baixo. 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 Fica papai de zambi Até a próxima